Seis municípios gaúchos se preparam para uma nova escolha de prefeito. Nessas localidades, os eleitores voltarão às urnas no dia 12 de março. É que os vencedores do pleito de outubro do ano passado tiveram as candidaturas indeferidas pela justiça. O TRE encontrou irregularidades no registro dos candidatos que foram eleitos em outubro de 2016. Por isto, a renovação da eleição acontece somente para prefeito e vice no dia 12 de março. Nos municípios de Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul. Embora o período seja mais curto, as regras eleitorais são as mesmas. Todos os eleitores estão convocados, assim como está garantida a estrutura eleitoral. Em cada cartório eleitoral, nós teremos o número de mesários equivalente àquele das eleições passadas. Quer dizer, será o mesmo número de mesários. Claro que a justiça eleitoral estará voltada a esses seis municípios em que haverá essa eleição. É um contingente menor da secretaria para atender a esses casos. Mas em cada cartório eleitoral será o contingente máximo. Como a legislação exige a compensação fiscal para as emissoras, nesta renovação das eleições não haverá propaganda de rádio ou televisão aqui no Rio Grande do Sul. Mas na TVE vai ter debate. Na próxima terça-feira, com transmissão ao vivo, a partir das 8h30 da noite, se encontram aqui nos estúdios os candidatos à Prefeitura de Gravataí. As equipes técnica e jornalística da TVE já realizaram testes de gravação. E hoje, os representantes dos seis partidos ou coligações que concorrem à Prefeitura de Gravataí participaram de uma reunião na sede da emissora. Eles conheceram as regras do debate e também realizaram os sorteios de ordem de apresentação. A TVE, cumprindo o seu papel de TV pública, realmente abre esse momento ímpar para que a comunidade de Gravataí e os seus cidadãos possam avaliar novamente os seus candidatos a prefeito. Eu acho que o papel da TVE nesse cenário é muito importante, porque fortalece inclusive o próprio processo democrático nessa comunidade que novamente volta às urnas para poder escolher o seu representante.